Olá, bem-vindo a mais uma emissão de Português de 9º ano aqui no Estudo em Casa. Eu chamo-me Teresa Cadete Sampaim, sou a tua professora e vamos começar o nosso bloco de hoje observando o seu plano. Hoje vamos conhecer essa de Queiroz e abordar, começar a estudar, a analisar o conto a aia da sua autoria. Vamos, portanto, começar por conhecer a biobibliografia dessa de Queiroz, depois relembrar as características do género literário que é o conto e, por fim, ouvir, ler e analisar a situação inicial do conto a aia. As aprendizagens essenciais serão dos domínios da oralidade, da educação literária e da escrita e vamos, então, começar pela biobibliografia de S. de Queiroz. Começamos, porém, por analisar a palavra biobibliografia. Ela é constituída por três segmentos. Repara, bio, que significa vida, biblio, que significa livro ou obra escrita e grafia, que significa escrita. Portanto, juntando os três significados, é fácil de perceber que estamos perante o estudo simultâneo da vida e das obras de um autor. Em termos gramaticais, só para não te esqueceres que a gramática também existe, temos aqui então uma palavra composta pelo radical bio e a palavra bibliografia, sendo que bibliografia ela própria é uma palavra composta pelos dois radicais biblio e grafia. Então, é isso mesmo que vamos conhecer aqui, a vida e obra de S. de Queiroz. Vamos ouvir, aqui com o áudio da escola virtual, a primeira parte desta biobibliografia. Portanto, deves registar o nome completo de S. de Queiroz, a data e local de nascimento, a sua filiação. E o que é a filiação? Quem são os seus pais? E atenção, é natural que tenhas que parar ou voltar um bocadinho atrás, porque os nomes são extensos. Depois, convido-te a ter atenção a alguns pormenores que são relevantes e que se vão revelar determinantes na vida e na criação artística, na criação literária de S. de Queiroz. Ouve, então. Biobibliografia de S. de Queiroz José Maria de S. de Queiroz nasceu em 1845, na Póvoa de Varzim. Filho natural do magistrado José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz e de Dona Carolina Augusta Pereira de S. foi registado como filho de mãe incógnita. Batizado em Vila do Conde, viverá até 1855 em Verdemilho, na casa dos avós paternos, apesar de o casamento dos seus pais se ter realizado 4 anos depois do seu nascimento. Então, conseguiste tomar nota? De facto, os nomes são extensos, não é? Vamos então fazer a correção. O nome completo do escritor é José Maria de S. de Queiroz. Depois, a data e local de nascimento, Póvoa de Varzim, em 1845, eu acrescento a informação, foi em 25 de novembro. E a verdade é que ele nasceu na Póvoa de Varzim, um bocadinho às escondidas. A mãe foi levada para lá para o ter, para o parto, para tudo ser encoberto, porque o pai, segundo consta, não há certezas, ela não quis casar ou foi o pai dela que não autorizou o casamento com o juiz, com o pai de Eça de Queiroz. Daí que eles tenham, são estes os pormenores relevantes que eu te dizia para tomares nota, daí que eles tenham casado apenas 4 anos após o nascimento de Eça de Queiroz. Mas nem por isso ele foi viver com os pais e isto acabou por traumatizá-lo. Então, continuando, a filiação, o pai é José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz, um juiz, e a mãe é Carolina Augusta Pereira de Eça, vinda de uma família aristocrata. Os pormenores relevantes, é exatamente isto, ele foi registrado como filho de mãe incógnita e isto é muito original, é muito curioso, porque não há filhos de mãe incógnita, a mãe é que tem o filho, a mãe é que tem o parto e normalmente a maternidade sabe-se sempre qual é. A paternidade é que é muitas vezes questionável e havia muitas vezes o registro de filhos de pais incógnitos. Aqui foi exatamente ao contrário, ou porque o pai de Carolina Augusta não autorizava o casamento e não queria saber daquilo, ou então porque ela simplesmente também não queria ainda casar. A verdade é que ele viveu depois até aos 10 anos com os avós paternos, o que também marcou muito e ele vai ter, por exemplo, uma figura no romance que vais estudar no décimo primeiro ano, Afonso da Maia, como uma referência, como o resultado das memórias que ele teria do seu avô paterno. É uma especulação, pode ou não ser verdade. Vamos, entretanto, continuar a ouvir, agora para registares a escolaridade e formação académica de Eça de Queiroz, os seus contemporâneos e amigos e as atividades profissionais a que se dedicou. Fez a escolaridade obrigatória no Colégio da Lapa, na cidade do Porto, dirigido pelo pai de Ramalho Ortigão. Em 1861, matriculou-se no primeiro ano da Faculdade de Direito de Coimbra, onde conheceu Teófilo Braga e Antero de Quental, entre outros. Formado em Direito, exerceu alguns anos a profissão de advocacia em Lisboa. Iniciou a publicação de folhetins no jornal Gazeta de Portugal, num total de 10 artigos que serão reunidos no volume Prosas Bárbaras, em 1909. Decidiu entrar para o serviço diplomático, ocupação que conciliou com a escrita. Portanto, aqui um bocadinho mais fácil, não concordas? Bem mais fácil, pelo menos não tens aqueles nomes muito extensos para registar. Vamos verificar então. Escolaridade. Ele fez a escolaridade obrigatória, até aos 10 anos, no Colégio da Lapa, no Porto. E, entretanto, até aos 10 anos não, até aos 10 anos viveu com os avós. Depois foi para o Colégio da Lapa, no Porto, como aluno interno. E saiu de lá para entrar no curso de Direito na Universidade de Coimbra, que ele concluiu. Esta vida em Coimbra proporcionou-lhe então o contacto com estes contemporâneos. Ramalho Ortigão, que ele já trazia do Colégio da Lapa, já era seu amigo do Colégio da Lapa, no Porto. Anter de Quental e Teófilo Braga, que ele conheceu em Coimbra e com os quais formou a chamada Geração de 70, que protagonizou a questão Coimbra. E a questão Coimbra punha em oposição os realistas, aqueles que pretendiam dinamizar o movimento literário do realismo em Portugal, contra os que protagonizavam o romantismo, protagonizado ele próprio, o romantismo, por António Feliciano de Castilho. Essa de Queiroz fazia parte da geração, mas não teve uma intervenção muito ativa neste acontecimento, na questão Coimbra. Entretanto, quais são as atividades profissionais? Advocacia, porque era o curso que ele tinha tirado, a escrita, porque ele participou em vários jornais e começou a escrever e, por fim, dedicou-se ao serviço diplomático, foi cônsul e acabou por conciliar essa sua atividade com a atividade da escrita, com a atividade do escritor. E vamos continuar. Continuar agora para sabermos quais foram as atividades culturais em que ele participou, às quais se dedicou e as obras que escreveu. Algumas delas não estão todas referidas aqui, mas aqui ainda estão muitas e alguns títulos são extensos. Portanto, aqui vamos ter um bocadinho mais de dificuldade. Por fim, a data e o local da morte. Ouve então com atenção. No final do ano de 1867, formou-se o Cenáculo. Assim ficou conhecida a tertúlia literária e ideológica que tinha lugar na Casa de Batalha Reis, em Lisboa, contando-se essa de Queiroz entre os primeiros membros. Em colaboração com Ramalho Ortigão, publicou no Diário de Notícias o Mistério da Casa de Sintra, de julho a setembro de 1870, e o primeiro número, das Farpas, em 1871. Neste último ano, realizaram-se as Conferências Democráticas do Casino Lisbonense, projeto idealizado pelo Cenáculo. É nomeado consul em Cuba, passará depois para Inglaterra e, em 1888, cumpriu o grande sonho com a sua nomeação para o Consulado de Paris. Viajará pelo Oriente, Canadá, Estados Unidos e América Central, recolhendo informação de que mais tarde se servirá para a sua criação literária. Em 1874, publicou o conto Singularidades de uma Rapariga Loura e, em 1875, a primeira versão de O Crime do Padre Amaro, na revista Ocidental, dirigida por Antero de Quental e Jaime de Batalha Reis. A atividade escrita dá lugar a publicações constantes. Os Maias, em dois volumes, serão publicados em 1888 e seguir-se-ão os contos A Haia, As Histórias, O Tesouro, A Perfeição, O Suave Milagre, etc. Sempre que vem a Portugal, janta com o Grupo dos Vencidos da Vida. Em 1899, trabalha em simultâneo na publicação de três romances. A Correspondência de Fredique Mendes, A Cidade e as Serras e A Ilustre Casa de Ramires. No entanto, após prolongada doença, morre em 1900, a 16 de agosto, em Nuly, França. Nos arredores de Paris. Então, vamos ver. Realmente ele escreveu. Tem uma obra extensa, não é? Escreveu muitas obras, romances, contos e deve ter sido um bocadinho difícil para ti registar todos os títulos. Vamos ver então. Acrescentamos aqui o contemporâneo Jaime Batalha Reis e as atividades culturais, para além da geração de 70 da questão Coimbrain, que ele participou um pouco profundamente. Temos o Cenáculo, portanto um grupo que se reunia para discutir questões relacionadas com a literatura e depois as conferências democráticas do Casino Lisbonense, onde ele participou ativamente, onde fez pelo menos uma apresentação. Depois as obras. Cá estão elas. Repara que, sublinhado, temos os títulos dos romances, dos livros e, entre aspas, os títulos dos contos, que depois foram agrupados num livro de contos. Então temos Prosas Bárbaras, O Mistério da Estrada de Sintra e não da Casa de Sintra, como tu ouviste. Há ali uma pequena incorreção. Depois Farpas, que são textos críticos, é uma espécie de crónicas que ele fazia com o Ramalho Ortigão. Depois o primeiro conto, Singularidades de uma Raperiga Loura. O Crime do Padre Amaro, que tem três versões. Os Maias, a Aia, que é o conto que vamos começar a estudar hoje. O Tesouro, entre outros contos. A locutora refere histórias, mas eu não tenho conhecimento deste título como o título de um conto de essa. Posso estar enganada, mas parece-me que também há ali um lapso. Depois, a Correspondência de Fradique Mendes, A Cidade e as Serras, A Ilustre Casa de Ramires e falta, por exemplo, O Primo Basílio, A Tragédia da Rua das Flores, portanto, outras obras. E, dito isto, conhecido aqui o nosso autor, vamos pensar, vamos rever as características do conto. Então, temos aqui um texto lacunar, tens as palavras que podes utilizar para o completar e, com este textinho, ficamos a saber como é que é, efetivamente, um conto. O conto é um género do modo, e temos dramático, lírico ou narrativo, portanto, do modo narrativo. De reduzida extensão, portanto, é um texto curto, daí que os contos possam ser compilados numa só obra, num livro de contos. Geralmente, apresenta as seguintes características. Uma, qualquer coisa simples, isto é, os eventos são concentrados e a ação linear, portanto, é fácil, uma ação simples. O número reduzido de, e repara que aquilo que estamos a referir aqui vai acabar por representar grupos sociais, portanto, é evidente que são personagens. E se elas têm esta tendência para representar em grupos sociais, são personagens pouco complexas, com tendência exatamente para isso. O esquema temporal, portanto, em termos de tempo, o tempo é restrito. O tempo da história tende a ser reduzido. Não há um intervalo temporal muito extenso. Conforme a sua origem, distingue-se conto popular de transmissão oral, de geração em geração, com origem anónima, portanto, aquilo que foi sendo contado de geração em geração, sem que se saiba qual é o autor, onde é que está a origem. E distingue-se este conto popular do conto literário, porque este é escrito por um autor identificado. Neste caso, o nosso autor é essa de Queiroz. Para começar, então, com o nosso conto A Aia, vamos olhar para o título. Repara, a Aia. E tu sabes o que significa Aia? Se, entretanto, parares e fores ao dicionário, vais encontrar qualquer coisa como isto. É uma dama de companhia, ou é uma preceptora, isto é, uma professora encarregada da educação doméstica das crianças de famílias nobres ou ricas, isto é, uma professora particular, ou então uma criada de dama nobre ou uma camareira. Ora, neste caso concreto do conto A Aia, é uma ama de leite, isto é, uma mulher que, neste caso, temos uma rainha e a Aia, ama a Aia, terá tido o bebê ao mesmo tempo que a rainha e, portanto, é ela que amamenta o príncipezinho. Portanto, é uma ama de leite aquela que amamenta uma criança, não sendo sua mãe. É esta que vai ser a personagem do conto e, portanto, se tem honras de título, será certamente a protagonista. É isto que nós podemos inferir do conto, do título, melhor dizendo. Então, vamos começar por te abrir o apetite para a leitura do conto, se não o leste já, com um pequeno vídeo, uma animação que apresenta a ação deste conto e essa de Queiroz. Vê com atenção, depois vamos fazer uma nuvem de palavras. que nos foram apresentadas. Se não leste, certamente surgiram algumas palavras, certamente és capaz de fazer e de acompanhar esta nuvem de palavras comigo. Ora, repara, temos a Aia como elemento central e temos também a ação a decorrer de noite, temos uma rainha que chora, portanto, sofrimento, temos duas crianças, dois bebés, temos um assalto, temos um castelo que é assaltado na noite e alguma coisa se passa com aqueles bebés, não é? Portanto, dito isto, vamos começar pelo princípio exatamente. Vamos analisar a situação inicial do conto. Vais ouvir o texto dito num vídeo da escola virtual. Era uma vez um rei, moço e valente, senhor de um reino abundante em cidades e searas, que partira a batalhar por terras distantes, deixando solitária e triste a sua rainha e um filhinho que ainda vivia no seu berço, dentro das suas faixas. A lua cheia que o vira marchar, levado no seu sonho de conquista e de fama, começava a minguar, quando um dos seus cavaleiros apareceu, com as armas rotas, negro do sangue seco e do pó dos caminhos, trazendo-a à amarga nova de uma batalha perdida e da morte do rei, despassado por sete lanças, entre a flor da sua nobreza, à beira de um grande rio. São estes os dois parágrafos iniciais do conto. E eles apresentam-nos, se pensarmos na estrutura interna de um texto narrativo, apresentam-nos exatamente a situação inicial, o ponto de partida que vai desencadear à ação o desenvolvimento do conto. Vamos analisar por partes. Então, começamos o conto com uma expressão que é bem conhecida. Era uma vez. Era uma vez designa-se como incipit ou início. Incipit significa início em latim. E é o início de muitas histórias, de muitos contos populares até. O que é que se pretende, então, com este tipo de início do conto? Repara, sabemos quando é que a ação decorre, sabemos em que século, em que ano, não sabemos nada. Era uma vez. Portanto, é uma localização temporal indefinida. A história é intemporal. Isto significa que o contexto temporal da obra não é relevante. O que é relevante mesmo é a ação. É isso que nos vai fazer refletir, que nos vai, eventualmente, surpreender. Depois, neste primeiro parágrafo, temos também a identificação das personagens. Já tivemos o título a dizer-nos que temos uma aia e agora temos o rei, moço e valente, a rainha e um filhinho. Portanto, são estas as personagens. Mas repara que o rei é imediatamente caracterizado, portanto, moço e valente, senhor de um reino abundante em cidades e searas. Portanto, um reino que era desenvolvido em termos urbanos, mas que também tinha uma agricultura desenvolvida nas searas. E ele partira para batalhar por terras distantes. Apesar daquele início ser vago, nós já conseguimos perceber que a ação passa-se num passado algo distante, não é? Quando os reis ainda partiam para alargar os seus territórios. Entretanto, a rainha fica triste com o seu filhinho e repara no uso expressivo ali do diminutivo para nos mostrar que é um bebê que ainda vivia no seu berço, dentro das suas faixas, e que nos mostra a sua fragilidade. Havia descendência para o rei, mas ainda era apenas um bebê. Continuando, onde é que a ação decorre? Exatamente no reino abundante em cidades e serras, e searas, perdão. Portanto, a ação decorre num reino abastado. Continuando, então, encontramos aqui referências temporais em relação ao momento em que o rei partiu. Repara, quais são essas referências? A lua cheia foi quando ele partiu. Ele partiu numa noite de lua cheia e ela começava a minguar, começava a entrar em quarto minguante, quando chegou a nova amarga de que ele tinha sido assassinado, que tinha morrido em combate. Portanto, os dois momentos, a lua cheia, o dia de partida ou a noite de partida do rei para a batalha, e a noite tem aqui uma importância preponderante, começava a minguar. A notícia da morte do rei chegou, cerca de uma semana depois, cinco, seis dias, que é o tempo que demora a passar de lua cheia para quarto minguante. É mais ou menos uma semana e ela começava a minguar naquela altura. Temos também, então, aqui, agora três perguntinhas com base naquilo que vimos neste pequeno excerto, nos dois parágrafos, elabora o retrato físico e psicológico do rei. E apenas com estes dois parágrafos nós conseguimos perceber o quê? Que ele é jovem, que é valente, que é forte, mas também que é ambicioso e que se deixa levar pelo sonho de alargar o seu reino. Então, vamos construir a resposta. O rei era jovem e corajoso. Uma vez que era senhor de um reino abundante, percebemos que era rico e poderoso. Era também ambicioso e sonhador, visto que partira para conquistar novas terras e alargar os seus domínios. Portanto, o rei acaba por ser eventualmente castigado por esta sua ambição. Tivesse ele ficado satisfeito com o seu reino, que nada disto teria acontecido. E, portanto, é esta morte, é a morte do rei e o facto de ele ter um descendente ainda bebé que vai desencadear toda a ação, como tu vais perceber, continuando a leitura do conto. Em seguida, justifica o facto de as personagens não terem nome próprio. Ora bem, se reparares, não sabemos o nome do rei, não sabemos o nome da rainha, não sabemos o nome do bebê e também não sabemos o nome da aia para já. E não vamos saber. Posso eu dizer-te, assegurar-te desde já. Porquê? O que é que te parece? Porque isso é o menos importante. O importante são os seus atos. É aquilo que vai acontecer com estas personagens. Portanto, o facto de as personagens não terem nome acaba por contribuir tal e qual como o início era uma vez, para que a história seja vista como intemporal. Então, vamos ver. O facto de as personagens não terem nome próprio, contribui para conferir um caráter ainda mais intemporal ao conto. E vamos continuar. Associa as expressões ao respectivo significado. Repara, trazendo a amarga nova, junto dos mais importantes, será ante a promessa de uma longa vida? Não. Uma triste notícia, trazendo amarga, com o sentido de sofrimento, de dor, de amargura. Depois, entre a flor da sua nobreza, era junto dos mais importantes, a fina flor da nobreza. À beira de um grande rio, ante a promessa de uma longa vida. Portanto, o rei morreu à beira de um longo rio, à beira de uma longa vida. Compreendido? Dito isto, vamos fazer a síntese. Porquê? Porque vamos rever a história da vida e da obra de Eça de Queiroz e vamos rever também, através de um texto lacunar, esta situação inicial para que ela fique bem compreendida. Vamos ver então. Eça de Queiroz, romancista português do século, ora bem. Lembras-te quando é que ele nasceu? Em 1845. Morreu em 1900. Portanto, século XIX. Onde é que nasceu? Um bocadinho às escondidas, como eu te contava há pouco, na Póvoa do Varzim, e agora sabemos o ano concreto, em 1845, 25 de novembro, recordas-te? Licenciado em Direito foi. E aqui o que eu te peço são as atividades profissionais a que se dedicou. Temos então advogado, porque tinha tirado o curso em Coimbra. Depois temos cônsul, a atividade diplomática, e aquela que acompanhou a sua vida toda, que foi a atividade de escrita. Portanto, foi escritor. Fez parte aquela geração de Coimbra que ele conheceu, portanto, da geração de 70, e depois a atividade mais importante em termos culturais foi a participação nas conferências do Casino. Portanto, participou nas conferências do Casino. A sua obra, como tu pudeste verificar, é muito extensa, não é? É uma obra que conta com muitas, muitas obras. Muitos livros, muitos romances, contos, e também depois temos a compilação das suas cartas, por exemplo. Portanto, é muito extensa. Morreu em Paris, nos arredores, em Naí, em 1900. Isto é o que tens de saber sobre essa do Queiroz para já. No décimo primeiro ano, como eu te dizia também há pouco, vais estudar os Maias e vais conhecer um bocadinho mais da sua vida e da sua obra. Agora, relativamente à Aia, trata-se de um conto, e aqui nós temos duas possibilidades. É evidente que é um conto literário, uma vez que o seu autor é um escritor bem identificado, portanto, não é uma obra anónima, não é um conto popular. Neste caso, o escritor é essa de Queiroz. Através do título, antecipamos que a personagem Aia terá um papel, um papel que? Determinante, fulcral, principal, determinante. Será, portanto, se tem um papel determinante, a protagonista. No entanto, ela não surge na situação inicial. Nesses dois primeiros, que foram aqueles que nós lemos aqui, nesses dois primeiros parágrafos, ficamos a saber que num determinado reino, o rei morreu, deixando a rainha, então uma rainha a quem morre o rei fica viúva. E um filho sem pai é um filho órfão de pai. E é a partir daqui que se vai desenvolver a ação. Portanto, estamos perante um reino em que quem governa é uma rainha, sozinha, sem o apoio de um homem, e o herdeiro, aquele que devia ocupar o lugar do rei morto, é um bebê. Portanto, estamos perante uma situação de fragilidade deste reino e vamos ver o que é que vai acontecer em seguida. Acaba de ler o conto, é o desafio que te lanço, para continuares a acompanhar os blocos de português de Manoana aqui no Estudo em Casa. Eu fico por aqui à tua espera. Até à próxima emissão.